bom dia gente de novo voltando para gravar meu café da manhã que hoje eu lembrei então vamos lá meia maçã com uma folha de couve claro lavada um limão espremido e um pedaço de mais ou menos dois centímetros de gengibre somente isso e com um copo de água põe no liquidificador vou colocar um copo de água olha como fica delicioso eu vou levar aqui para a mesa que já está um cafezinho preto sem adoçante sem nada para tomar ele amarro puro e aqui meu salveixe vou colocar e é isso meu suquinho verde né vou aqui pegar meu suquinho verde eu esqueci olha aqui que eu ainda nem tomei vou tomar primeiro o suquinho verde e vou tomando um café hoje com tranquilidade já que ontem meu dia foi super mega corrido e é isso gente eu vou gravando passo a passo hoje do meu dia o dumpzinho do meu dia espero que vocês gostem é gente está sendo uma luta para mim fazer essa dieta estou emagrecendo muito lentamente mas é isso até o final do ano eu quero perder pelo menos uns 15 quilos então esse é meu diário completo que eu estou fazendo no meu canal quem quiser vir comigo, venha comigo é uma inspiração na verdade para todo mundo entrar em forma e se ama daqui a pouco eu vou para minha academia estou esperando ela esvaziar porque agora de manhã cd muito cheia e é isso eu vou gravando para vocês, tá bom? que tenham todos um belo e maravilhoso dia até daqui a pouquinho Oi gente, estou aqui no elevador na caminho da academia hoje eu troquei meus horários todos estou indo agora duas horas para a academia porque eu trabalho em casa, no office eu trabalhei de manhã cd bem cedo fiz tudo de manhã e agora a parte da tarde eu estou livre que é uma sexta-feira né gente, eu estou muito enrolada hoje muito, muito, muito acho que estou procurando a chave do meu carro procuro na bolsa procuro em tudo gente, onde é que estão a chave? a chave ficou pedrada na porta da casa então eu não sei, não sei mas como o almoço está pronto eu não consegui almoçar com muita coisa para fazer aí eu estou comendo mamês antes de ir para a academia mas eu vou para a academia hoje vai ser rápido a academia com certeza vai estar vazia então isso daí vai facilitar e vai ser mais rápido e é isso aí vamos embora a rotininha do meu dia ai gente ai gente está parecendo aquelas cartas que eu parei no tédio para ir para a garagem isso, a academia quase que eu não consigo nem ir para a academia falei não eu vou ter que ir para a academia esse é o meu propósito eu vou ter que fazer esse propósito valer a pena é isso é um compromisso comigo né até daqui um pouquinho e ai gente Nein mas Tchau, tchau. Ai, gente, a gente vai, tá vendo tudo. A gente segue aqui. Tchau, tchau. Tavi de sair da academia agora. Fiz a minha série quase toda, não deu pra fazer tudo. Já tô um pouquinho atrasada até pra outro compromisso. Senão eu vou pegar muito trânsito. Hoje é sexta-feira que o Rio fica... Trânsito incrível. Nobre o sinal. E é isso, gente. Consegui fazer. Consegui fazer uma bicicleta, 20 minutos. E é isso. Vamos no foco. Vamos no foco pra ver os resultados. Gente, vocês não têm noção do calor daqui do Rio de Janeiro. Tipo 40 graus, assim. Muito calor. A minha calça, minha leve, tá? Grudada na minha perna. Tão suada que eu tô. E o calor que tá. E é isso, gente. Mas vamos lá. Sextou. Então, gente. Deixa eu ver aqui que elas são. São... 20 para as 6. Até agora eu não comi nada. Só aquela mecha na hora que eu fui pra academia. Que tá errado, mas... A correria. Né? Eu na rua fazia um montão de coisa. Eu falei, ah, não vou comer não. Vou esperar chegar em casa e fazer um lanche. Já passou da hora do almoço. Já teve vontade de almoçar. Verdade é essa. Então, eu tô fazendo aqui um café. Eu vou fazer uma caveioca. Não ovo, padeia, calma. Enfim, de repente eu posto aqui. Pra vocês verem. Vou fazer um lanchinho aqui. Pra ele do banho agora. A intimidade, ó. Mostrando. A cabeça patoada é bem. Ai, gente. Desculpa. Eu tô tão cansada. Tão cansada. E aqui tá tão quente. E a gente vai fazer as coisas na rua. Porque se aborrece tanto, né? Com as pessoas, né, gente? Nossa. Um tratamento assim. As pessoas dão pras outras. As pessoas tão muito devolvadas. Sua vida, né, gente? Enfim. Eu vou fazendo aqui minhas coisas. A gente vai batendo papinha. Eu comprei algumas coisinhas de cozinha. Vocês querem ver? Eu mostro pra vocês. Eu gosto de ver. Adoro ver comprinhas. Coisa básica. Coisa boba. Coisa bobagem. Mas até quando é bobagem. Ainda mais coisa de casa. Eu adoro, mano. Ai, eu imagino que todo mundo também goste, né? Tô aqui fazendo um café agora. Ó. Falei pra tomar um café. E eu vou preparando aqui o meu lanchinho. É isso, gente. Vou fazer aqui pra vocês. O meu lanchinho. Vou fazer aqui. Podendo ouvir. Uma colherzinha de japeira. Olha. Vou achar aqui. É isso aí. Eu vou botar uma feijadeira. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou pegar um cafezinho e já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu sinto. Eu não sei se todo mundo é assim, mas vamos supor se eu ficar sem comer muitas horas, horas, horas passar aquele estágio daquela fome imensa, e daí quando eu vou comer assim, eu tô com pouca fome. Agora, se eu fico comendo toda hora toda hora eu como. Eu como sou uma locomotiva de comer. Então às vezes é bom você diminuir no low carb eles ensinam, no jejum intermitente, eles ensinam que come quando você está com muita fome e come comida entendeu? Eu como comida de verdade essa é a premissa do jejum intermitente que eu fiz muito tempo, eu conheço tudo de jejum intermitente, tem vários livros e tudo então hoje eu tô com fome, mas não tô com aquela fome desesperada se eu tivesse tomado café da manhã, se eu tivesse beliscado, se eu tivesse ido na rua comido um lanchinho aí eu estaria mais morta de fome ainda, mas como eu não comi nada, só o café da manhã, uma mecha antes de ir pra academia eu tô segurando bem, entendeu? é assim, quanto menos você come, menos fome você sente quanto mais você come, mais fome você sente pra mim funciona assim super hiper, funciona mesmo o dia que eu como muito eu vou comendo o dia inteiro até de madrugada é assim, é isso gente falei pra caramba, hein olha eu falo, hein, falo muito eu falo pra caramba então eu vou fazer uma lanchinha aqui eu não vou ficar falando de boca cheia hum e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar as comprinhas pra vocês, eu tenho até vergonha de mostrar pra vocês, é uma coisa tão simples não sei se vocês conhecem, a loja é amigão não sei se na cidade vocês tem essa loja loja de coisas de casa, que vende coisas mais baratas nem acho tão barata assim, na verdade barata, barata, eu não acho tão barata assim não mas em relação às outras é mais barata, né mas eu comprei coisas assim, bem quatro coisinhas assim mas eu tô tão feliz de ter comprado tô feliz, não sei nem porquê, entendeu? e é isso, eu vou mostrar ah, eu gosto de ver dos outros quem sabe tem alguém que gosta de ver também, né? é isso é porque eu volto, tá? vim aqui com vocês secar o cabelo, tô passando um creminho antes, né? o cabelo já tava até quase cedo, sabe? eu fico enrolando eu fiquei falando no whatsapp com os amigos pra combinar sobre a comemoração do aniversário e daí já quase secou o cabelo meu cabelo tá com a rede já escura aí eu vou fazer minhas luzes daqui, só daqui a duas semanas tô afim de fazer semana que vem, não meu cabelo cresce muito rápido muito, muito rápido tá vendo? aí eu vou secar o cabelo vou pentear, que eu ainda vou pentear o cabelo isso aqui dentro do banheiro tá um forno esse banheiro aqui é um outro eu tenho dois banheiros aqui no meu apartamento é uma parte muito pequena os banheiros são super pequenos eu já vou gravar um tour aqui no meu apartamento o que é bom aqui no meu apartamento é a varanda a varanda é toda varandada a varanda é grande, sabe? mas o apartamento em si não é muito grande então esse banheiro aqui que a sua senhora não tem janela então ele é bem bem quente eu vou começar aqui a secar dar uma secadinha olha essa cadeira então gente comprei essa assadeira a minha já tá bem feia desse tamanho comprei essa peneirinha bem simples mas tá precisando tanto nossa comprei isso aqui que eu achei um amor adorei essa cor tinha com verdinho água isso é lindo e aí de silicone pra não arranhar a panela tô de sem também a minha já deu fora que tava muito também ah, eu comprei isso aqui porque é pra misturar porque a minha quebrou sabe o que é o misturador mixezinho mistura café eu gosto muito de tomar café com gotinhas de ai meu Deus de de coco adoro isso aqui misturou muito bem comprei esse prato aqui comprei um só eu adorei esse prato ele é bem raso dá pra fazer várias coisas com ele eu gosto de comer salada assim, um prato assim clarinho eu gosto de comer prato claro eu tinha um parecido com esse só que quebrou então eu comprei esse comprei só um porque dessa cor só tinha um eu comprei assim ou só pra mim mesmo comer salada essas coisas comprei esse pote aqui que eu tô sempre pra botar minha farinha de arroz comprei hoje de vidro coisas bem simples minha gente eu comprei esse joão de facas que eu nem sei se é muito bom mas eu achei tão lindo não sei se é bom vou experimentar e comprei na verdade eu fui nessa loja pra comprar somente isso aqui que eu vou mostrar agora que é tipo um filé que é um antivógeno de vidros que a minha quebrou também uma coisa simples mas a minha quebrou e comprei mas foi isso gente e aquela frigideirinha né que vocês viram aquela que eu fiz a o lanchinho da tarde a velhoca né a velhoca então é isso essas foram minhas comprei eu comprei também isso aqui é besteira mas eu comprei tâmara eu vou fazer uma tortinha de tâmara com chocolate amargo comprei xilitol compro tudo a granel que é mais barato e comprei também que é tão cheiro forte aqui que é açafrão adoro açafrão e um adoçante de estédia que acabou isso aqui que eu comprei e um chocolate pra minha filha ai gente eu tô rindo mas tô tão nervosa o que aconteceu agora tudo de boa aqui em casa né bem legal minha filha estudando lá no quarto e eu tô na hora que eu tava secando o cabelo eu tava até gravando pra vocês o meu marido tinha saído pra comprar cerveja ele não quer o de moto eu tô sozinho ele não quer o de moto tá com o joelho ralado não foi nada demais todo mundo tipo no dia do aniversário dele eu fiquei meio tensa meio nervosa tô tremendo até agora eu não ando de moto meu marido ele tá trabalhando todo dia de moto e eu fico com o carro eu não ando de moto em hipótese nenhuma em hipótese nenhuma não deixo minha filha andar detesto moto eu respeito quem gosta de moto mas eu acho muito perigoso já o terceiro acidente dele eu não ando de moto com ninguém nem moto táxi nada disso não ando de moto eu tenho mal pavor de moto não gosto acho muito perigoso muito, muito, muito perigoso tudo é perigoso mas a moto você fica muito vulnerável teu corpo todo ali se você cair você se rala todo ele tá com o joelho todo ralado então é isso gente final do dia foi isso só pra finalizar meu vlog porque acho que vlog não é pra contar ai só glamour coisa boa e que não aconteceu nada de ruim no dia não tem que falar as coisas boas pra gente só não vou filmar a perna dele como está tá meio ralado porque ele tá muito nervoso pra não não dá problema minha vontade era de filmar que pra quem anda de moto tem mais cuidado sabe ficar mais atento nem andar nem andar de moto é isso é isso gente então eu não sei se eu finalizo agora eu vou finalizar meu vlog por aqui hoje porque hoje eu fiquei meio estressada é um amigo nosso pra eu buscar a moto dele que tá aqui perto de casa que ele deixou a moto lá e pegou uma carona de moto com alguém que tava passando na hora e trouxe ele pra casa ele tá bem tá ótimo mas o joelho tá bem ralado sabe tá ali com gelo e tudo então como eu vou dar uma assessoria ele agora minha filha vai falar com ele eu vou finalizar meu vlog vou finalizar o vlog agora então a noite eu vou comer somente uma saladinha com dois ovos cozidos então se der ainda tira uma foto eu ponho aqui pra juntar na fazer um compilado desse dumpzinho de hoje tá gente então é isso eu acho que eu vou ficando por aqui mesmo se eu não botar foto nenhuma do meu jantar fica mais ou menos isso né vocês vão entender que hoje foi um dia típico e é isso gente então vamos que vamos amanhã é outro dia amanhã é sábado vamos ter consciência na hora de comer pra gente chegar no nosso objetivo todo mundo e eu tô muito feliz de ter aberto esse canal eu tenho outros canais eu tenho mais dois canais tudo no começo que falam de coisas diferenciadas mas esse canal é meu canal pessoal é meu canal que eu tô sendo eu mesma de dar cara a tapa os outros eu quase nem apareço na verdade então é esse canal aqui é um canal que vai ser no dia a dia da minha vida ele é um canal novo né espero que ele cresça espero que muitas pessoas gostem de mim me sigam né curtam e é isso gente eu quero ser eu mesma bem verdadeira no dia a dia se eu não tiver nada no dia também não ponho nada mas se tiver eu ponho vida real vida real como ela é entendeu sendo eu nua e crua sem maquiagem cabelo molhado descabelada cozinha toda desarrumada eu mostrando tudo então é isso acho que é vida real a gente tem que ser real né e é isso gente então fiquem com Deus tenham uma noite abençoada papai do céu abençoe cada um de vocês protejam vocês o lar de vocês e a família de vocês tá bom tudo de bom beijo beijo até o próximo vídeo tchau tchau